Esse aqui são aqueles momentos que eu não quero, cara, eu não quero, mas me fazem entrar no modo reverso. Então, peraí, peraí, peraí. Então, quer dizer, peraí. Então, quer dizer que se eu pago mensalidade ou eu pago por um jogo, eu sou doente? Tá pensando que é zoeira, irmão? Tu pensa que é um ou dois? Cá, cá, cá. É muita gente, rapá. É, irmão, e nós tá como? Segue a visão aí. Quanto mais eu observo, mais eu percebo o quanto esse pessoal tá perturbado, velho. Eu vejo alguns comentários de certas pessoas e me indago. Peraí, se é uma criança falando, porra, não é possível, cara. Não, velho. É um adulto embarbado ainda por cima. E é muita gente. É muita gente querendo determinar o certo, o que é errado. E parece que chegamos no cúmulo. A gente, se existe um nível máximo, esse nível máximo eu chamo de gomoloide. Porque, sinceramente, ó, chamar daquele outro nome é ofender as pessoas que possuem síndrome de Down. Porque mesmo com essa condição, irmão, pessoas trabalham, estudam e até se formam, até são doutores. Então, cara, eu costumo chamar essas criaturas de gomoloide. Mas aí tu me pergunta, porra, Tori, tu tá muito reverso, hein? Tá pegando, cara. O que que tá pegando aí? Eu não vou falar, não. Eu vou te mostrar, cara. Olha pra essa print aí. Putz, que vontade de mostrar a cara desse filho da mãe. Olha a print. Essa print eu tirei de uma postagem lá da página do Codex, lá do Lorde Monge. Dentre trocentas postagens, essa aqui, essa print, ela vai... Ela tá daquele jeito. Então, a postagem desse cidadão estampa exatamente o naipe do que eu falei logo acima ali. A bronca, ou melhor, o mimimi, e bota mimimi nisso. Era por causa do aumento da mensalidade do UOU, pra vinte e oito reais. Vinte e oito fucking reais! Olha só, a minha cabeça, nesse momento, ela meio que fica embaralhada, porque eu não consigo imensurar o que esse cara disse. E acredite, olha, acredite, meu irmão, não é só esse cara, não, bicho. É um monte de gente repetindo isso. E, por consequência, essa é a pior parte. O pensamento, cara, desse doente aí... Não, pera, 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 pera. De acordo com o nosso amigo aí, eu é que sou o doente dessa história aqui. O doente sou eu. Tava até me esquecendo disso. Muita gente acaba seguindo, cara. O foda da situação é que muita gente inocente, ou não, não sei. Muita gente acaba seguindo, cara. O que ele e os outros do naipe dele, ficam falando aí. Aí você vê um monte de... Ah, vou quitar. Ai, é agora que eu vou quitar. Rapaz, eu poderia encher a tela aqui, desse vídeo aqui, com trocentas prints dessas coisas absurdas aí. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou apelar para aqueles jogadores mais antigos. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar um pouquinho do tempo. Lineage 2. Download do jogo free. Com pagamento de mensalidade. O jogo não era pay to win. Isso não existia naquela época. Se eu não me engano, só foi ter loja de itens dentro do jogo. A partir do Grácia. Eu vou confirmar. No H5 já estava pay to win. No High Five já estava pay to win. Mas no Godness... No Godness of Destruction é que a coisa desandou. Aí, meu irmão. Até para você ter um bagulho, tem que gastar dinheiro. Dinheiro real. Para você ver o naipe do Lineage 2 hoje. Uou! World of Warcraft. Tem que comprar o jogo. Mais as expansões e pagar mensalidade. Sobre a loja, eu não posso opinar. Então, vou deixar para vocês nos comentários. Sobre a loja do Uou. Tera. Download free com mensalidade. Loja cash com roupas cosméticas, montarias e cocós. Mas, que negócio é esse de cocó? Cocó são aqueles pets inúteis que ficam voando e andando atrás da gente. E eu chamo essas porcarias que não prestam para nada de cocó. Ion. Download free. Pagamento de mensalidade. Sobre a loja, eu não posso opinar, não. Se tinha ou não, eu não lembro. Então, eu vou deixar para vocês nos comentários daquela galera que jogou Ion. Quando ele foi lançado. Olha, dá até para fazer uma lista até um tanto grande. Mas, enfim. Eu acho que Lineage. Lineage 2. Uou. Tera. Ion. Dá para mostrar jogos que eram bons na sua época. E bons até hoje também. Não vamos ser sacanas. E que eram com mensalidade. Eu não me lembro de ver alguém chorando naquela época. Mas, enfim. Bem. Eu. Eu. Pagava todo mês no Lineage 2. Jogava uma hora e meia por dia. Nos dias de semana. Sexta e sábado era full. E domingo eu tinha que dormir cedo. Porque na segunda-feira eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, né? Afinal de contas. Eu tinha que pagar pela minha. Pelo meu jogo. Eu tinha que trabalhar para pagar a mensalidade do meu jogo. Bom. Nesse tempo. Nesse tempo eu fiz muitos amigos. Me divertia a rodo. Eu era feliz. Seus caceteiros. Vocês conseguem entender essa porra aí? Fiz muitos amigos. Me divertia para caramba. E eu era muito feliz. Assino embaixo. E detalhe. Assino embaixo pela galera do UOU. Eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa aqui. Que jogavam direto. Ou se divertiam com os amigos. E eram felizes. Entendeu? Eu paguei a mensalidade do Tera também. Me diverti para caramba. Ou seja. O meu dinheiro era para isso. Porra. Para me divertir. Para estar com os meus amigos. Para zoar. E chorar de rir. Porra. Que era zoeira para cacete. Era piada para lá e para cá. Aí eu pergunto para você. Quanto de vocês hoje. Quanto de vocês hoje. São felizes e se divertem jogando. Não pela obrigação disso. Ou daquilo. Ou para ser isso. Ou para ser aquilo. Quanto de vocês jogam pela alegria. Hoje eu sou muito feliz. Pagando a mensalidade do Final Fantasy XIV. Por quê? Porque é um conteúdo que me diverte. E é um conteúdo que me entretém. E sabe o que é melhor? Estou no MMO. E não numa porra de uma pista. Eu estou jogando no MMO. Eu não estou numa pista de corrida. Né? Eu te pergunto. Eu sou caceteiro. O que você compra porra por 28 reais? 20. O que você compra por 28 reais? Que vai durar um mês todo. Seu filho. Olha só. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar desse argumento. Dessa ideia. Dessa ideia. Oh raciocínio. Zoeira, né? Porque isso aí é. Eu vou utilizar deste raciocínio. Eu vou utilizar desta mesma linha. Já que não só você. Mas várias pessoas pensam dessa forma. Eu vou me utilizar como exemplo. Já que eu. Eu. Ratói. Eu pago mensalidade. Sou eu doente porque eu pago. Então eu posso afirmar. Eu sou doente. Eu pago. Então eu posso fazer esta afirmação. Usando da sua linha de raciocínio. Você, cara. Você aí. Dessa print aí. Você é do grupo. Que quer que todos. Eu disse todos. Os jogos sejam free to play. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se é free to play. Então é pay to win. Às vezes não tão descarados. Como o Linês 2 hoje. Né? Mas com aqueles itens. Gambiarra. Aqueles itens de alguma forma. Aqueles itens que de alguma forma. Vão te dar alguma vantagem. Então eu posso afirmar. Que vocês. Utilizando da sua linha de raciocínio. Então vocês. São os que mais gastam dinheiro. Vocês são os que mais gastam dinheiro. Vocês são do tipo que gasta fortunas. Para ter a vida facilitada. São vocês. Vocês são os jogadores pay to win. Vocês são os caras. Que compram de tudo. Cavalo tier 50. Olha porra. Eu sei que não tem cavalo tier 50. Então vem perturbar. Armadura com status. Tudo. Tudo que for de cash. É de cash. Melhor a minha vida. Então vocês vão comprar. Vocês são os jogadores pay to win. Se tiver um plug anal de ouro. Da cidade dos elfos. Que dá 50 de speed. Vocês vão comprar a porra. É isso aí meu irmão. Agora eu vou entrar nessa babaquice. E dizer. Agora eu falo verdade. Agora eu trago verdade. Se tiver a porra de um plug anal de ouro. Da cidade dos elfos. Que dá 50 de speed. Vai todo mundo enfiar essa porra no cu. Seus caceteiros. Para finalizar essa ideia aqui. Um. O dinheiro é seu. Pese o quanto custa o seu tempo. A sua diversão. Se o jogo te faz feliz. Ou te traz alguma satisfação em jogá-lo. O problema é seu. É você que tem que pesar isso. Não sou eu. Eu sei exatamente do que eu gosto. Dois. Pare de ir pela cabeça desses gomoloide. Eles são apenas pessoas infelizes e solitárias. Não são jogadores. Esse pessoal não é jogador de MMO. Eles só estão ali cara. Eles só estão nesses grupos aí. Que é para te puxar para o grupinho deles seu trouxa. Três. Hype é para... Quem fica em grupo fazendo hype de jogo X ou Y é... Ai que o hype do jogo só cresce. Continua rebolando o teu lombo em cima deste hype. Que tu vai ver o quanto essa porra vai crescer. Quatro. Opinião e babaquice. São coisas bem diferentes. Sempre avise a moderação. Pois quando você vê um cara assim de idiota. E você não faz nada. Você se torna cúmplice deles. Falou seus caboclo. Até a próxima aí. Forte abraço e tchau.